O Instituto Padre António Vieira, com o apoio do Governo Português e da Fundação Carlos com Benquian, decidiu levar a cabo um estudo sobre Governação Integrada e realizar um seminário para que pudesse ser um espaço e um tempo de discussão sobre as grandes linhas da Governação Integrada. Juntámos académicos e políticos, funcionários públicos, responsáveis de ONGs, pessoas vindas de diferentes experiências para poderem debater o que é a Governação Integrada. Obviamente um caminho difícil, um caminho complexo, mas para problemas sociais complexos para o nosso tempo seguramente o único caminho possível para ganhar mais eficácia e mais eficiência nas respostas sociais. Nós todos temos consciência, designadamente aqui na Fundação Governação e Ken, que os tempos são muito desafiantes. Os problemas são enormes, os desafios são monumentais e todos sabemos que se queremos enfrentá-los há mudanças que têm que ser feitas e têm que ser feitas muito rapidamente, porque de facto estamos a tentar encarar e estamos a tentar ter uma visão para o século XXI sem ter feito uma pré-preparação, ou seja, continuamos com os nossos tiques, com os nossos hábitos, com a nossa maneira de ver do século XX, que se foi um século de muitos sucessos também, foi um século onde aumentaram e onde se agravaram alguns problemas e onde o aumento de riqueza não correspondeu a uma diminuição significativa das desigualdades, não correspondeu também à eliminação de muitos problemas que não se justificam nos tempos que ocorrem. O que foi uma reflexão muito profunda, partindo de um documento muito completo, que identifica não só os vários fatores de sucesso da governação integrada, mas também as condições e a evolução sem a qual não é possível pôr a funcionar de facto esses projetos. Vimos muitos dos casos de sucesso, casos já com grande experiência, grande enraizamento de governação integrada. Enfim, este tema é fundamental, porque aliás se há áreas onde, seja pelas experiências já passadas, seja pelo próprio tema que está em causa, a forma de trabalhar da administração pública, esta área de administração é para ter-se transversal, as medidas não podem ser sociotoriais, as medidas não podem ser tomadas sem conhecer os seus impactos ao nível de toda a administração pública. Por outro lado, a administração pública também é uma realidade, ela própria também, última, da administração pública central, general e local, e cada vez mais a melhor forma de abordar os problemas é pôr essas várias administrações públicas em diálogo e em trabalho conjunto. Também, mas não é só com a administração pública, e cada vez mais também temos consciência que as políticas de modernização administrativa, a atuação da administração, será tanto melhor, quanto mais partir do conhecimento dos problemas, a partir da forma como os próprios cidadãos os sentem, portanto os destinatários das políticas, e por isso a governação integrada também é uma forma de pôr parceiros da economia ou da sociedade civil em diálogo com a administração, e assim construir soluções globais mais eficazes. Olha, da minha experiência, que é sobre essa que eu posso falar, na administração pública, os projetos de integração, a integração é a palavra-chave para muita modernização administrativa. Com isto não quero dizer que não seja importante a modernização setorial deste serviço ou daquele, quero dizer que cada vez mais os cidadãos esperam que os serviços públicos sejam integrados pelo seu evento de vida. Para dar um exemplo, se eu quero criar uma empresa, eu não quero apenas criar a sociedade comercial, anónima ou por cotas, quero abrir o meu negócio, abrir o meu restaurante, poder começar a receber clientes ou poder começar a produzir sapatos, os sapatos estão na moda, que foram premiados a semana passada, ou outros produtos integrados, automóveis, ou o que quer que seja. Isso é que é o meu evento de vida. Este tema é da maior importância. Por exemplo, o projeto das comissões é um projeto que tem no seu ideal, esta reunião da Grosente da Grada, através da cooperação, através da colaboração, e, efetivamente, foi muito útil, foi muito rigoroso e é um desafio importante. E nós tivemos muito prazer em apresentar também o nosso projeto, o projeto das comissões, que pode beneficiar muito do avanço cultural que a autorização dos benefícios e das exigências da Brosente da Grada pode trazer. É necessário agora este aspecto também no território, no local, que é realmente o localismo, é um dos aspectos deste programa, pode realmente levar a um maior desenvolvimento, um maior aprofundamento da necessidade de uma atuação colaborativa no local, não no sentido de uma competição, mas no sentido colaborativo do município, da rede social, das comissões, também como órgão de decisão, e não propriamente apenas, e não como um serviço, por isso a participação é realmente muito rica, é muito importante para bens e nós vamos acompanhar isto com muito gosto, isto é um contributo importante para o desenvolvimento do nosso projeto. Não, este tema de facto é por demais importante, porque nós falamos muitas vezes em melhorar o Estado e às vezes diz-se mais Estado, melhor Estado, menos Estado, melhor Estado, enfim, as pessoas têm oposições diferentes, opiniões diferentes, mas o que é fundamental é saber o que é que é melhor Estado. E melhor Estado passa seguramente por governação integrada. E na área do mar isso é um aspecto absolutamente fundamental, é uma área até que eu diria talvez seja das que está mais desenvolvidas do ponto de vista da dogmática e da doutrina da gestão integrada, porque é uma área que, como eu procurei falar com a minha intervenção, já vem a ter esta preocupação há mais de uma década, no fundo, e aí é claro, porque se repararmos que é uma área em que nós temos uma série de atividades humanas que são exercidas no mar, uma série de tutelas políticas que regulam essas atividades humanas e, de alguma forma, uma certa incomunicabilidade entre essas tutelas e também entre os agentes dessas atividades humanas. E, portanto, para o mar é muito presente a importância de nós alterarmos um pouco o paradigma da forma como gerimos os oceanos, até para os tornar mais sustentáveis, que seja uma mudança consagrada pela governação integrada. Bem, faz parte do ADN, das políticas de integração, esta governação integrada. Sem dúvida, de outra maneira, não seria possível. Só consigo imaginar uma integração e um desenvolvimento de políticas de integração com a participação de todos. Todos os ministérios que estão, direto ou indiretamente, ligados à integração, mas também da sociedade civil e dos próprios imigrantes. E esse modelo, que tem vindo a ser reconhecido internacionalmente, é, para mim, o modelo perfeito para gerir estas políticas. E, portanto, faz todo o sentido. Acho que devia ser replicado noutras áreas. É muito desafiante. Não é um modelo fácil. É um modelo que exige um trabalho diário de manutenção da governação integrada, onde todos os parceiros se sintam parte. E isso é exigente, mas é possível. E só assim é que tem funcionado bem e espero que continue a ser. Eu creio que o grande desafio que este debate nos traz é mesmo a questão de como é que conseguimos, num tempo extremamente desafiante, sermos mais eficazes e eficientes daquilo que são as missões das várias organizações que, dentro da administração pública, procuram responder a esses mesmos problemas. Nesse sentido, acho que o debate foi riquíssimo, acho que quer pelas experiências de sucesso que foram aqui apresentadas, quer pelos fatores críticos que foram levantados, creio que saímos aqui com muita vontade de querer saber mais. E isso é um bom alento para quem diariamente tenta responder a estes desafios.